Oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelas comprinhas que eu fiz pro meu novo espaço, né? Eu gravei um vídeo aqui já pro canal, contando pra vocês que eu tô abrindo um espaço de terapias holísticas, um espaço de trocas ali pra quem é desse universo, né? E também pra os meus atendimentos. Lógico que eu tenho que decorar esse espaço e eu tenho que fazer compras pra esse espaço, então eu sei que ultimamente eu tenho feito muitos vídeos sobre compras, né? Que é uma coisa que acaba nem sendo assim tanto o meu foco aqui no canal, o meu foco é mais a gente falar sobre autoconhecimento e tal, mas nos últimos dois anos eu me mudei, depois eu aluguei esse espaço, né? Que eu tô construindo, que vai ser o meu espaço profissional. Ao longo desses anos acabou que eu fiz sim muitas compras, muito investimento, mas são coisas assim pra minha vida, né? Pro futuro, pra longo prazo, então eu creio que vale a pena. E eu acho interessante compartilhar aqui com vocês, porque ao mesmo tempo que eu vou mostrando como que vai ficar esse espaço, eu também inspiro vocês, né? Quem tiver aí com as mesmas ideias ou quem tiver decorando um espaço também, não necessariamente um espaço comercial, mas pode ser sua casa, pegar algumas dicas, algumas inspirações. Eu quero começar com um objeto que eu acho que é o mais interessante, assim, que é uma luminária, que é um pendente, na verdade, né? Que eu comprei na promoção da West Wing. Lá na West Wing de Ipanema, eles fizeram um bazar. Bom, aí eu fui lá, né? Tava tudo com 50%, tudo pela metade do preço. Aí eu não resisti, comprei esse pendente aqui, que eu acho muito lindo esse estilo, né? E, enfim, já tinha visto em vários lugares, mas lá tava com a metade do preço, então foi, assim, compensou, né? E a ideia, então, é que esse pendente fique em cima da maca, no espaço de relaxamento. Então eu acho que vai ficar bem bonito, bem estiloso, sabe? Essa vibe mais relaxante, rústica, né? Então foi uma compra, assim, que eu realmente fiquei super feliz, super satisfeita de ter conseguido com desconto. E ainda nessa parte de iluminação, eu comprei também esse abajur que eu quero colocar na minha mesa de atendimento pra dar um charme, né? Não ficar aquela coisa de iluminar e de escritório, sabe? Uma coisa mais caseira e eu acho que é esse o estilo mesmo que eu busco, que eu quero. E achei muito fofo, olha. Mas de perto ele é de tecido aqui e aqui é o mesmo material, né? É bivolt, então não vou ter problema. Então é isso, eu já vou levar isso lá pro espaço depois de amanhã. E aí eu pretendo gravar um vídeo lá, mostrando pra vocês como que tá ficando a decoração. Enfim, a gente ainda tá naquela fase de montar móvel, né? As coisas maiores. Não tô nessa fase ainda de levar os objetos menores. Mas de qualquer forma, eu vou deixar lá separado pro dia que eu for exatamente pra montar os móveis, as coisas maiores já estiverem montadas. Aí eu vou começar a montar com as coisas menores e eu espero que isso aconteça semana que vai ainda. Em breve trarei pra vocês novidades lá do espaço. Então, olha, temos mais duas luminárias. Essa aqui é uma luminária que eu comprei pra cozinha, que também é mais rústica. Eu acho que vai combinar lá com as prateleiras e tal. Comprei no Mercado Livre mesmo, porque eu não tava achando esse estilo em nenhum outro lugar. Vou abrir só um pouquinho. Tá vendo como é? Né? Tem duas aqui. E aí vai ficar um de cada lado, assim, da cozinha. Depois eu vou mostrar pra vocês pra ver se vai ficar bom lá no espaço, né? Porque eu nem sei se vai. Tô tentando fazer um, assim, de acordo com o projeto que eu criei, né? Tô tentando fazer as compras que fiquem assim, de acordo com as referências, né? Que eu separei e tal. Uma outra coisa que eu comprei na West Wing, com 50% também, foi isso aqui, olha. São dois abacaxis, olha que lindo, pra colocar, pra separar os livros, né? Pra organizar os livros na prateleira. Eu achei muito bonito, assim, dourado. É bem o estilo que eu gosto. Se eu não usar lá nesse espaço, eu vou usar na minha casa. Mas acho que eu vou usar lá no espaço sim. E aí eu quero colocar uns livros antigos, sabe? Que eram do meu avô, com esses abacaxis nos cantos. Ah, esse aqui é muito fofo, que eu comprei também na West Wing. Acho que foi só isso também. É uma xícara, uma xícara de café, né? Só que ela é bem chelazinha e eu vou usar pra decorar. É pra servir um bule, aliás, não é xícara, é bule. Olha que fofo. Eu achei muito bonitinho que tem esse... Tem um nome pra esse bule e ele tem esse bico fininho. É uma coisa que tá super em alta. Tem um design legal, né? Interessante. Então eu amei e vou super aproveitar. Foi baratinho. E ainda na West Wing eu comprei tapetes. Então eu vou mostrar pra vocês agora os tapetes. Que eu acho que esse tapete também dá uma outra cara, né? Pro ambiente. Então o primeiro tapete que eu vou mostrar é um tapete que eu comprei pro banheiro. O banheiro lá, ele é meio sem graça, sabe? É meio tudo branco, assim. E eu quero fazer um estilo bem borro. Então eu comprei esse tapete aqui. Não sei se eu tiro do plástico, pode atrapalhar ele. Mas olha, tem uma textura legal, gostosa, macia. Pode ser que suje muito, não sei. Mas também tava na promoção, achei bem bonito. E acho que vai dar um super charme pro banheiro. Então eu resolvi comprar. O que mais? Tem um outro tapete que é esse aqui, ó. Nesse material. Vou tirar do plástico. Também é num estomsterroso. Esse aqui é um pouco mais puxado pro marrom, né? Mas é muito lindo. E esse aqui eu quero usar na entrada mesmo, como se fosse um capacho, sabe? E o terceiro tapete é um pouquinho maior. Olha que lindo. Bem assim nesse estilo, né? Tudo mais ou menos nesse estilo, com formas geométricas. E estavam todos em promoção, então acabei comprando os três. Mas esses eu não comprei na loja, eu comprei no site. Com desconto. Ainda tinha um desconto de 15% no Pix, então foi maravilhoso. Eu vou levar todos esses tapetes no plástico, porque lá ainda tá, assim, com poeira, né? Tem que fazer... Enfim, fazer uma faxina mesmo, pra depois a gente colocar os tapetes e expor tudo de forma bonita, organizada. Mas então tá, esses foram os tapetes. E tem mais um que eu vou mostrar pra vocês depois, porque ele tá... Eu não quero abrir ele. Ele é de enrolar. E eu acho que se eu abrir o plástico, ele vai desenrolar inteiro. E aí vai ser difícil de enrolar de novo. Então eu vou mostrar pra vocês quando já estiver lá no espaço. Mas, assim, fica a dica pra vocês verem os próximos vídeos aí. Pra vocês verem esse tapete, que é um tapete maravilhoso. É um tapete redondo. Assim, de sisal. Com um desenho de sol. Nossa, é assim, o meu sonho era ter esse tapete. Então eu tô realizando vários sonhos aqui com esse espaço. Aí fora isso, eu comprei no mercado mesmo, né? No Zona Sul. Duas xícaras, que eu acho que eu vou colocar junto com aquele bule, pra decorar. São xícaras transparentes, tá vendo? Não é, assim, nada demais. Como eu vou ter que decorar o bar, eu comprei um bar, né? Que vai chegar no final do mês. Que é pra fazer tipo um carrinho de chá mesmo. Então eu tenho que ter objetos ali pra decorar. Aí eu comprei duas xícaras dessas transparentes. Comprei o bulezinho, aí eu quero botar uma planta. Enfim, vai ficar muito bonito esse espaço. Ah, aí agora vamos transar a home. Já tá acabando, não tem mais tanta coisa pra mostrar. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Eu comprei umas bandejinhas pra expor os produtos que eu for vender, né? Lá na minha lojinha, no meu espaço. E esse aqui é um deles. É um pratinho, tá vendo? Tipo uma bandejinha mesmo. E eu posso usar também no espaço de chá, né? Não necessariamente vai ser pra expor produtos. É um objeto multiuso. Mas tava na promoção na Zara Home e eu achei bem bonito. Tem um aspecto meio inacabado. Eu acho que vai combinar com o estilo lá. Tem também esse aqui que é maior. Que é do mesmo estilo, só que maior. Ó, esse aqui é o segundo. Tem que limpar aqui a coisa do preço. Mas tá vendo? Fez um joguinho. Achei muito lindo. O que mais que eu tenho aqui, gente? O resto são coisas que eu comprei. Tipo cartãozinho. Isso aqui são envelopes pra escrever cartinha. Eu quero fazer convites, né? Comprei isso aqui também, que não é nada demais. É só mais uma bandejinha. E por último, eu comprei isso aqui, ó. Que é a luminária pro terraço. E esse aqui é com pilha. Então vai ser super legal, porque não precisa instalar nada. É uma coisa que você coloca ali no seu terraço, expõe. E depois só acende com a pilha. Comprei dois desse, porque eu acho que vou colocar um de um lado e o outro do outro. E vai ficar uma graça. Depois eu mostro pra vocês também lá no espaço já, com tudo pronto. Porque assim, fica meio difícil de visualizar. Mas espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas que eu fiz lá pra esse espaço. Pra esse meu espaço de bem-estar. Vai ser um refúgio dentro do Rio de Janeiro. Onde a gente vai ter terapias holísticas. Vai ter vários profissionais atendendo. Eu vou atender também. Então vai ser assim, a minha segunda casa. O meu espaço de trabalho, onde eu vou criar muitos conteúdos pra vocês. E eu tô muito animada com essa nova fase. Ah, e outra coisa interessante também, são os livros que eu comprei pra recepção. Enquanto a pessoa estiver esperando, ela vai poder vislumbrar fotos incríveis em dois livros. Um dos livros é com o tema Beach Clubs. E o outro é com o tema Spa. Que tem tudo a ver. Então esse aqui é o de Beach Clubs. Eu comprei também lá na West Wing, tá? E esse aqui é o de Spa. Super chique, né? E são imagens super inspiradoras pra pessoa realmente viver esse momento de refúgio no Rio de Janeiro. E esse aqui eu trouxe da minha avó. É um leque que eu acho que eu vou deixar lá também pra enfeitar. Muito bonito, de renda. Ai, aliás, tá meio calor agora. E tem uma pedra também que eu trouxe de lá. Essa pedra tava sobrando. Eu trouxe duas pra minha casa. E uma lá pra esse meu espaço. Olha que linda também. Acho que eu vou deixar em cima dos livros ou do lado. Pra dar um charme e trazer essa pegada de cristal, né? Natureza, terapias com cristais. E é isso. Se eu conseguir achar algum link desses produtos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E me contem se vocês gostaram. Se vocês estão animados também pra ver esses produtos já lá no espaço, com ele todo decorado. Então é isso, gente. Beijocas e até o próximo vídeo. Beijocas e até o próximo vídeo. Beijocas e até o próximo vídeo. E aí